Aqui tem, aqui tem restaurante Saravá, que tem gente, quarta-feira, feijoada deliciosa. Todas as quartas e sábados você vai encontrar aqui no restaurante Saravá a melhor feijoada de Guarulhos, a mais tradicional. São anos dessa feijoada tradicionalíssima, deliciosa, com todos os itens separados. Então pra você que gosta da linguiça, mas não gosta da carne seca, gosta do pé, o que você quiser você vai poder pegar separadamente, sem misturar todos os ingredientes. Então assim, é deliciosa, uma qualidade excelente, eu tenho certeza que você vai amar. Tem batidinha de limão pra você aproveitar também, tá, que você vai encontrar aqui. É a melhor por Uruca de Guarulhos, isso eu garanto, é a melhor por Uruca de Guarulhos mesmo. Gente, num ambiente climatizado, maravilhoso, com desconto pra mulherada, porque quartas e sábados você vindo aqui comer a sua feijoada, de R$ 29,90, R$ 20,90 as mulheres vão pagar apenas, tá, e você come à vontade essa feijoada deliciosa. Todos os outros dias eles funcionam também de segunda a domingo, tá, gente? Eles são abertos pro almoço, tá, com pratos deliciosos à la carte e também aqui com self-service incrível. Então não perde tempo, vem conferir, Restaurante Saravá, eles ficam aqui na Avenida Presidente Humberto de Alencar, Castelo Branco, número 1298, na Vila Augusta. É o anel viário aqui, tá, gente? Super fácil de chegar. Telefone 2422-6722 ou 3437-1151. Lembrando que eles têm estacionamento gratuito com manobrista aqui na porta, só vem aqui para seu carro que ele vai levar. E em breve tem novidades também, tá, eles vão começar a abrir pro jantar em breve. Então não perde tempo, vem pra cá conferir, Restaurante Saravá, tenho certeza que você vai amar, vem pra cá.